O óleo não atrapalha a massa, o sugar e ficar com sabor de molho? Não. O que é que acontece? A gente bota um pouco de óleo para lubrificar a massa, para evitar que ela, quando esfria, grude. Então você precisa deixar ela solta, porque depois você sabe qual é o tamanho da quantidade de massa que você tem que servir para preparar um prato. Tem restaurante que porciona ela. Cada porção tem 100 gramas de massa. Pronto. Então está ali 100 gramas de massa para servir no molho. Aí pega o saquinho e vira. Tem gente que, que nem eu, que já trabalha há mil anos com isso, então eu sei como porcionar ela, porque já tem o óleo correto para isso. Então pronto. Então você tem sempre a opção para você porcionar ela. E não perder o ponto de, assim, não exagerar, não servir num prato que tenha mais e outro que tenha menos.